As praias de mar de Prainha e Quebra-Canela passaram a contar com novos postos de segurança balnear que visam, segundo o Instituto Marítimo e Portuário, garantir melhores condições de trabalho aos danadores salvadores e permitindo uma melhor vigilância da praia e dos banhistas. Este é o novo posto de segurança balnear que foi colocado aqui na Praia de Mar de Quebra-Canela visando garantir melhores condições de trabalho aos nadadores salvadores. Tem aqui comigo o nadador salvador, Mário. Mário, aquele posto antigo já estava beijo e já se pedia para trocar. Aquele posto próprio já está quase para cair conosco em qualquer hora. Ele tinha uns 15 a 20 anos, parece que ele todo está ali. Me diz que nem entra, já está para ali. E aí a gente até começava que rebentava, já começava a ir a ferruja. E aquele aí eu chegava próprio para a Folha, para entrar ali. Então aquele novo posto ali também jurou a gente ter melhores condições de trabalho e também para a gente vigiar a praia de uma melhor forma. Claro, melhores condições, a lutação mais simples, mais tranquila de rir. A hora de se houver um salvamento é mais rápido, dentro de si, 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 dentro de si mais suave, porque ele trabalha cá nas verões. Também foi colocado uma espécie de cerca-volta do posto para impedir que as pessoas façam distúrbios ao redor da torre, na prainha, onde também foi instalado uma nova torre. O nadador Salvador Wilson considerou que, quando melhor forem as condições disponibilizadas, melhor será o serviço prestado aos banhistas. referiu ainda que a praia de São Francisco deveria também ser contemplada com um posto. São Francisco nunca tem condições de trabalho mesmo. Nunca tem torre. E a hora que não vai trabalhar, já é para nascer com um debaixo de pé de tambora. Tu até bento apanhado, é bento, tudo coisa. É sol. Então, São Francisco que eu tenho. São Francisco também se torre próprio. São Francisco é grande também, se 12 torres, até 3 torres. Algumas pessoas deram nota positiva para a instalação dos novos postos de segurança. A colocação desses postos de segurança é uma aposta do Instituto Marítimo Portuário, feita através do projeto Segurança nas Praias, que se enquadra no Plano Nacional de Segurança e Salvamento Aquático.